Eu sou caipira do mato O galo canto e eu levanto Sempre me encanto com a serração Também contemplo as rolinhas Que pousam e caminham lá no mangueirão Os canarinhos cantando E o sanhaço bicando a polpa do mamão Joga o milho pras galinhas E o sol surta as gotinhas de orvalho no chão Sinto uma satisfação quando a criação termino de tratar Volto pro rancho e a mulher me serve um café com bolo de fubá Faço um cigarro de palha e vou a batalha outro dia enfrentar Passo e levo da mina pura e cristalina água pra tomar Bem lá no alto da serra no ventre da terra semeio a semente Rego com muito suor com fé e amor eu espero paciente Eu sentei o do pão na civinho e o botão pra dar fruto pra gente Na tarde eu volto a palhoça quando o sol na roça se vai no poente Me banho no ribeirão depois tomo um pingão na hora do jantar Sinto no banco lá fora e ali ficou horas a virar O céu com suas centelhas e vendo as estrelas mudar de lugar Vejo da lua seu lume com o rosa da lume no escuro a brilhar Este meu reino encantado é abençoado por nosso senhor Graças a mãe natureza, fartura na mesa tem o lavrador Eu sou um caboclo rude mas tenho saúde, a paz e o amor Se existe a felicidade nasceu na verdade no interior Se existe a felicidade nasceu na verdade no interior